Vem aí, dia 22 de junho, Pagaceira a Bordo, Rua Palentino, com várias atrações, mas top de Manaus, a majestade do Arrocha, faz vencer, garra show, popstar, Wendell Silva, a top do Arrocha, Débora Merele, a deusa do amor, Zinha Vasconcelos, realização, no tempo da rutinha, ponte Monique e Mania, ar, casa da minha amiga, bar dos amigos, adquira já o seu passaporte, ligue 9286-8180, 9286-8180, rutinha, vem comigo que vai ser demais, espero vocês mais, chega o braço, pera negra, amor. É no rumpar, é no rumpar do meu tambor, do meu amor, canta minha galera!